Fala aí meu brother pescador! Olha nós aqui de novo com mais equipamento de pesca. Como que seria o título que eu daria para esse vídeo? A Maruri salvou minha vida. Quem conhece a Maruri? Maruri? Essa marca aqui. Maruri faz carretilhas. Maruri faz vara de pescar. Maruri e muitos outros. Mas enfim, por que eu digo que a Maruri salvou minha vida? Quem é casado ou tem namorada sabe que pescar é meio complicado. Geralmente elas não deixam. E fica braba que não sei o que você vê nisso. O de sempre. Aí o que eu fiz? Falei, rapaz, não pode-se com elas, junte-se a elas. Velho ditado. Então o que eu decidi fazer? Vou levar ela para pescar comigo. Vai que gosta. Aí se ela gostar, está resolvido. Então foi aí que eu fazendo as minhas pesquisas. Eu achei este danado aqui. Você já viu? Este aqui é o molinete Maruri Iris 4000. É um molinete com cinco rolamentos. Com recolhimento de cinco por um. Ou seja, para quem já conhece, beleza. Mas para quem não conhece, a cada volta que se dá aqui na manivela completa, uma volta de 360 graus, o molinete recolhe cinco voltas aqui. Ou seja, enquanto você dá uma volta aqui, ele dá cinco aqui recolhendo. Ou seja, o recolhimento dele é rápido. Tem o sistema reverso. Travinho aqui. E o diferencial desse molinete é o carretel de alumínio. Ele comporta, segundo o fabricante, ele comporta 190 metros de linha 0,30 e 110 metros de linha 0,40. Se for uma linha 0,35 que é uma linha intermediária, vamos colocar aí que ele vai comportar 135, 140, até 150 metros. Eu acho que não vai isso tudo não, mas vamos colocar aqui 150 metros. Já está mais do que bom. O diferencial nesse equipamento aqui, eu gostei, foi do acabamento. Olha o tanto que esses parafusos aqui do acabamento aqui parecem pedrinhas brilhosas, está vendo? Aí do lado de cá da mesma forma. Deixa eu virar aqui, eu vou achar aqui. Do lado de cá da mesma forma, está vendo? E aquela combinação que não tem como dar ruim para a mulher, que é rosa com lilás. Mulher ama rosa com lilás. E ainda juntou cromada ainda. É aí que o trem ficou mais show ainda. Para acompanhar esse equipamento aqui, eu comprei esta vara aqui de duas partes, que ela é uma vara de duas partes. É uma vara da Artemis, ela chama Tana Spin 165. Deixa eu ver se eu não consegui mostrar o nome dela para vocês aqui. Tana Spin 165. Acho que dá para ver legal. Ela tem 1,65m, como já diz o nome dela, e ela é fabricada em fibra de vidro. Ou seja, cara, essa vara aqui, juntando as duas partes dela, ela é tão leve. Eu acho que ela é mais leve do que o controle remoto da televisão. Muito leve, muito leve mesmo. Aqui está. Não sei conseguir ver ela por inteira. Eu acho legal, eu acho muito legal essas varas de duas partes. Por quê? Geralmente a gente sai para pescar, pelo menos no meu caso. Geralmente quando a gente sai para pescar, a gente sai eu, os filhos, a gente sai para pescar. E o que acontece? É muito equipamento para carregar. Então essas varas de duas partes, alguns podem falar, não, mas essa vara de duas partes é mais fraca que a outra. Pode ser. É só você não fazer um cabo de força com o peixe. O peixe puxa de lá, você puxa de cá. Não. Trabalha o peixe, cansa o peixe, para você não esforçar tanto a vara. Que realmente a de duas partes, ela é mais fraca um pouco do que a inteiriça, certo? Mas voltando aqui, o porquê que eu gosto desse tipo de vara? Porque com um pequeno espaço você consegue transportar uma, duas, três, quatro, cinco, seis varas. Um pequeno espacinho aqui, né? De pouco mais ou até menos de um metro. Entendeu? Você coloca quatro varas aqui, você acomoda elas de uma forma aí para elas não estar danificando e coloca dentro do porta-mala do carro. O que eu estou querendo dizer? Você vai passar com o seu carro na rodovia, você vai estar lá com cinco, seis varas de pescar dentro do porta-mala, dentro da mala do carro. Vai estar com o seu equipamento de pesca todo ali. Vai estar com o carro limpinho, na volta. Você vai passar aí, não que eu falo assim, que você tem que pegar peixe e carregar. Porque a gente sabe que pelo menos aqui no estado de Goiás não é permitido. Mas mesmo que você não está carregando nenhum tipo de peixe no carro e você vai passando as barreiras. Quando eles veem aquele tanto de vara dentro do carro, ou então o carro tudo surge na minha, toda a barreira da polícia rodoviária que você passar, você vai ser parado. Não que você esteja errado. Ah, eu estou certo, não tem problema, vai me parar. Beleza, parou. Mas e o tempo que você vai ficar ali dando documento, mostrando isso, mostrando aquilo, abrindo o porta-mala, tirando os trens de dentro? Então, não deixa de ser chato. Entendeu? Então, por isso que eu sempre gosto dessas varas de duas partes. Por quê? São pequenas, compactas, colocam no cantinho do porta-mala ali, acabou. Você passa ali na rodovia ali e ninguém imagina que você estaria pescando. Então, eu sou adepto a guardar de tudo de forma que não fique exposto. Ninguém precisa saber que você estava pescando. Igual, às vezes as pessoas saem de carro aí com a vara, metade da vara para lá de fora da janela aí, todo mundo vê que está pescando. Então, essas varas de duas partes, para mim, é ótima para isso e na hora de estar guardando. Então, voltando ao precioso aqui, é uma boa dica para você que quer comprar para sua esposa. E olha que a Maruri não me patrocina não, hein? É porque eu já uso produtos da Maruri já tem um tempo, carretilhas Maruri Montana, que é essa danadinha aqui, a Montana 10.000. É uma carretilha top aí de entrada aí, que você vai conseguir arrastar muitos peixes com ela, né? Carretilhazinha de 10 rolamentos da Maruri. Muito boa, muito silenciosa também. É muito pouca cabeleira. E produtos Maruri é produtos Maruri. Eu também tenho linhas da Maruri, tenho iscas artificiais da Maruri. É assunto para um vídeo próximo aí. Beleza? Então, vamos ficar aqui com a cara do moleque aqui. O bicho é bonito, menino. E é isso aí, galera. Só passando aqui já para deixar essa dica aqui. Vai na fé. Maruri é Maruri. Beleza? Compra para a patroa, leva ela para pescar, que seus problemas irão acabar. Beleza? Dito isso, fui!